Por que Lula tem que estar livre, além do fato de ele ser inocente, um preso político? Porque o Lula está preso porque ele defende a classe trabalhadora. Se não fosse por isso, ele não estava preso. O Lula está preso porque eles querem fazer a reforma da Previdência. E ele sabe que se o Lula estiver solto aqui fora com a gente, eles não fazem a reforma. O Lula está preso porque ele ia ser eleito presidente da República. E a gente não ia passar porque está passando hoje. Então o trabalhador e a trabalhadora que está me ouvindo agora pode achar, o que tem a ver isso comigo? O Lula foi condenado por duas ou três instâncias? Não. A chance que nós temos, e barrar a reforma da Previdência, de fazer esse Brasil andar para frente, ela é muito maior como andadas pelo Lula aqui fora, rodando o Brasil inteiro nas suas caravanas, defendendo o povo brasileiro. Então ele está preso por causa disso. E em homenagem ao Lula, que a gente vai estar fazendo no dia 22 agora, o nosso esquenta rumo à greve geral contra a reforma da Previdência. Então no dia 22, é dia de nós irmos para a rua, um dia nacional de luta. E se esse governo botar para votar a reforma da Previdência, quando ele votar para votar, nós vamos convocar a maior greve geral da nossa história. Em 2017, colocamos 45 milhões de trabalhadores em greve geral. E agora faremos o mesmo, porque o que eles querem fazer não é a reforma da Previdência. Eles estão entregando a Previdência para os bancos, nacional e internacional. É a paga pelo apoio ao impeachment da Dilma, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. E essa é a grande luta que nós temos que fazer para que efetivamente nós derrotemos esse governo nefasto. Não permitir que ele tenha a primeira vitória. E serão os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, junto com toda a sociedade, que vão derrotá-lo já na reforma da Previdência. Lula livre e fim da reforma da Previdência, gente.